Diga, fala galera, aqui é Eduardo Guerra no canal 3Dus com mais 5 minutinhos de guerra Então aqui ó, vocês podem ver aqui o meu Western Legends, tá vendo aqui ó, cheio de construçõezinhas aqui, certo? É, olha aqui ó, montanhazinha, tudo bonitinho e hoje o papo é sobre isso, né? É sobre esses acessórios, né? As construções 3D nos jogos de tabuleiro E aí, vale a pena? Não vale? É legal? Dá diferença na jogabilidade? Se você quer saber a minha opinião, então roda a vinheta! O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente Bom galera, vou falar pra vocês aqui dos jogos que eu já tive a oportunidade de ter experiência de jogar com esses tokens 3D Tá? Um deles é o Western Legends, então são 4 jogos na verdade, né? O Western Legends, o RUT, o Lords of Hellas e o Terraforming Mars, né? Então vou falar de cada um deles, né? O que é que eles trazem aí de tokens 3D, né? O Western Legends, eu peguei esse kit aqui lá na Bravo Jogos, inclusive é muito bonito, né? Ele é um kit aqui onde você coloca as construções nos locais Então no jogo você tem um mapa, né? Que tem vários locais Tem aqui o lugar onde você joga pôquer, né? Tem aqui, por exemplo, a prisão, onde fica o xerife, né? E aí tem vários, cada construçãozinha aqui tem o seu estilo Tem aqui o hospital, né? Tá? E tem aqui, ó, esse aqui ele é separadinho O lugarzinho que você faz a mineração, né? E aí você coloca aqui no mapa pra dar um flavor mais interessante aqui pro jogo Né? O outro jogo que eu joguei, que tem essa pegada, assim, de colocar as coisas, assim, mais pro cenário mesmo Foi o Terraforming Mars Só que a diferença é que aqui é tudo fixo Tudo que você colocar vai desse jeito até o final do jogo No Terraforming Mars você vai colocando ali os tiles Inclusive tem aí a nova versão Big Box Que tá sendo trazida aí pela Meeple, né? E teve aí o Kickstarter, ele vai trazer esses, as construções ali, as cidades, né? Todos aqueles hexágonoszinhos ali que no jogo original são cartonados, né? Nessa nova versão, nessa Big Box aí vão ter essas miniaturazinhas pra você ir colocando Né? Além disso, eu joguei também o Lords of Hellas Onde o que você tem de miniatura 3D são as cidades, né? Que essas são fixas e tem os templos que você vai construindo ao longo da partida Né? Mas o que? Ah, e tem o root O root, o que você tem de tokens 3D são as construções e os tokens Que você vai colocando no mapa, você faz uma construção Ao invés de você colocar ali o tokenzinho cartonado Você coloca ali uma construção Né? Então vou falar assim, ó Já tive experiência com esses quatro jogos E vou falar um pouquinho pra vocês o que eu achei de jogar com os tokens 3D em cada um E aí, faz diferença? Não faz? Né? Então vamos lá Root e Lords of Hellas São dois jogos de controle diário Né? Pra mim, nesses dois jogos A presença dos tokens 3D fez muita diferença Por quê? No Lords of Hellas Você tem algumas regiões que tem cidades Muitas vezes Quando você começa a encher de monstros De... É... É... Dos oplitas lá, né? Do seu herói O mapa às vezes tampa isso E às vezes, até assim, não é que você botou por cima Mas fica muita coisa Você tem às vezes dificuldade de identificar Onde tem uma cidade Onde tem um templo, né? E aí você ter as... As construções 3D pra isso Ajuda muito na visibilidade do tabuleiro Né? Você localizar porque É... É... Ter ou não a presença de cidades ou templos É importante Tem critério de final de jogo Baseado em templo, né? A construção de exército é baseada em cidade Né? Então isso aí faz muita diferença no jogo Né? E ajuda na visibilidade do tabuleiro Nenhum... Nenhum deles muda o jogo Ou você vai jogar diferente O jogo vai ser exatamente o mesmo Né? Mas em termos de jogabilidade No Lords of Hellas Eu achei que acrescentou A mesma coisa no root Né? Muitas vezes você tem muitos Guerreiros, né? No tabuleiro e tal E você vai tendo as construções Às vezes é fácil de... Dependendo do ângulo que você tá Você não conseguir ver direito O que que tem em um determinado local Né? Ou às vezes não é que você não consegue ver Mas não chama muita atenção E às vezes você acaba não vendo Né? E aí nisso daí Os tokens 3D também ajudam bastante Nessa visibilidade Do que que realmente tem no tabuleiro Né? Então nesses dois jogos Especialmente Eu achei que fez muita diferença Tá? No Western Legends O tabuleiro Como vocês podem ver Fica fantástico Muito legal jogar Com as construções Mas nesse caso Em termos de jogabilidade Não dá tanta diferença É mais uma questão estética mesmo Fica bem legal É... No caso do Western Legends O que eu achei que melhorou De visualização São as montanhas Aqui ó Que são regiões Onde você não pode passar Né? Isso daí às vezes Né? Você não vê direito E tal Às vezes né? E aí quando você bota Um negócio desse tamanho Aqui ó Né? É... Fica bem claro Que você não pode entrar ali Né? Então Nesse sentido Ajudou Mas em geral Como as coisas são mais fixas Né? E às vezes você quer Sabe a ação Que você quer fazer Né? Você já procura no mapa Onde está Né? Como você vai chegar Então É... No Western Legends Acaba tendo uma função Mais estética mesmo Que como eu disse Eu pessoalmente Acho muito legal Mas não é essencial Né? Não é... Não faz tanta diferença Quanto no root Ou no Lord of Hellas E aí Finalizo aqui falando Terraforma Em Mars Também as construções Ali né? Você tem os exábulos Que você vai colocando Ali em 3D Né? Eu boto ali Meio que Num nível intermediário Né? Eu acho que Melhora a visualização Do tabuleiro Né? Principalmente Para aquelas Construções Para aquelas Aqueles tiles Que não são Cidade, floresta E oceano Né? Que são Que tem mais Ou a quantidade Né? Mas É... Você Aqueles outros Lá Né? De mina E tal Né? Aí cada um Tem um modelinho Diferente E para aqueles lá Eu acho que Faz mais diferença Né? Então bota ali O Terraforma Mais um intermediário Ajuda também A uma visualização Uma identificação Melhor Dos elementos Que tem no tabuleiro Mas também Não é essencial Com os tiles Você consegue Visualizar bem Né? O 3D Obviamente Também dá Uma experiência Diferenciada Né? Ter ali As cidadezinhas E tudo mais Né? Eu pessoalmente Estou ansioso Para ver o Big Box Com as miniaturas Para poder jogar Com isso daí Certo pessoal? E aí você Você tem alguma Miniatura aí De construção Que você usa No Terraforma Em Marcos? Sim? Não? Diz aí o que você Pensa disso Né? Se você tem Não tem Como foi a sua Experiência Manda aí nos comentários Certo galera? Um abração Para todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau